Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa Vismani e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou tentar reproduzir aqui com vocês a maquiagem de modo turbo, né, do clipe modo turbo da Anitta, que é uma maquiagem, gente, eu vou botar aqui na tela a fotinha, é uma maquiagem muito, muito, muito bonita, que assim, chama muita atenção, tipo, ela é simples, tá gente, pelo que eu vi, assim, não tem muita, muita coisa, mas ela é muito bonita, então vamos ver se ela é simples mesmo, né gente, que eu vou tentar reproduzir ela aqui. Lembrando que, gente, eu não tenho esse negócio de peruca, tá, eu não tenho, tipo, a mesma roupa que a dela, nem parecida, nem nada. Então assim, gente, eu vou fazer o máximo, o máximo, o máximo possível da stripa coração pra parecer ela no final, tá, tentar fazer o mesmo cabelo que o dela e, enfim, tentar uma roupa mais ou menos igual pra poder parecer mais, mas o foco aqui é a maquiagem, tá bom? Então eu tô aqui com a pele pronta, né, eu usei aquela base da Avon junto com a da Ruby Rose pra poder preparar a pele, fiz um pouquinho de contorno também e a minha sobrancelha, gente, eu tentei desenhá-la um pouquinho mais fraca, não tentei, tentei desenhá-la um pouquinho mais clarinha porque a sobrancelha dela na maquiagem também tá mais clarinha, então eu não quis colocar uma sobrancelha muito forte, tá bom? Então eu vou prender meu cabelo aqui e a gente vai começar. Bom, gente, vamos lá começar, tá bom? Eu vou começar passando um esfumado, fazendo um esfumado de marrom, como vocês sabem, né, quem acompanha o meu vídeo e tal, eu sempre gosto de fazer um esfumadinho de marrom pra ter uma base antes de qualquer maquiagem, tá, gente? Então muito dificilmente eu não vou fazer esse esfumadinho de marrom e eu pego um marromzinho bem clarinho, qualquer um mesmo, que vocês quiserem, só pra ter um fundo e tal. Bom, gente, eu esfumei o côncavo, né, de marrom, com mãozinho claro, e agora, gente, a gente vai partir pro rosa, tá? Eu vou fazer um esfumadão rosa. Se você for ver, tipo, na imagem, presta atenção na foto, é um rosa bem aberto, tá? É um rosa bem chamativo. E eu tenho duas opções, gente, duas paletas que tem esse rosa, mais ou menos, que uma é essa daqui da Huda Beauty, meu Deus, tá vendo? E a outra é essa daqui, essa paleta grande que eu já uso ela muito, 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 muito. E tem essas opções de rosa também. Só que o que eu vou fazer, gente? Como é um rosa bem, tipo, a cor dele é bem viva, eu vou passar primeiro esse prime aqui de sombra dessa paletinha e eu vou aplicar ele com o dedo mesmo, tá? Só que eu vou aplicar ele no meu côncavo. Vocês vão ver aí como é que eu tô aplicando. Ó, eu vou aplicar ele em todo o meu côncavo, onde vai a sombra rosa, tá? O que que acontece? Ele vai pigmentar mais a minha sombra. Talvez ele dê um pouquinho de trabalho na hora de esfumar, mas é só esfumar bem esfumadinho, esfumar bastante, não ter preguiça de esfumar, que no fim dá tudo certo, tá, gente? Então eu apliquei esse prime e eu vou, com o pincel já desfumar, vou pegar esse rosa aqui mais aberto dessa paleta e vou começar aplicando somente no meu côncavo, tá, gente? Porque o olho dela mesmo, ele não tem cor, tá? Ele é a cor do negócio, é a cor da pele dela. Então, gente, ó, vou ter primeiro a depositar a sombra, como vocês estão vendo. Depositar a sombra. E depois eu já venho esfumando. Não vou ter dó de esfumar, como eu falei pra vocês. Por isso, ó, gente, eu vou tentar deixar bem rosa, o mais rosa possível, porque toda vez quando você esfuma perde um pouco da pigmentação da sombra, né? Então, tô tentando não perder aqui. E também tentando não puxar pra pálpebra em si essa cor. Vou fazer do mesmo lado o outro, a mesma coisa do outro lado. Primeiro eu deposito a sombra, onde eu quero aplicar. Depois eu já venho esfumando. Gente, eu peguei um algodãozinho com demaquilante depois de ter esfumado e eu vou passar na minha pálpebra, tá? Pra poder tirar um pouco do esfumado daqui da pálpebra. Porque o esfumado tem que estar somente no côncavo, tá, gente? Gente, eu virei aqui a câmera, troquei de cenário, porque eu fiquei pra ficar de frente da janela. Então, ignora esse cenário lindo, maravilhoso aqui atrás, tá? E foca somente na maquiagem, gente. Eu já fiz o que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Olha a diferença da luz. O que que não faz, né, gente? Mostra mais ou menos realmente como é que tá. E agora, gente, a gente vai pegar uma sombra beige e vai aplicar aqui na pálpebra. E pra essa sombra beige, eu vou pegar essa paleta aqui e vou usar essa sombra aqui, que se chama, acho que Joy, tá? E vou aplicar na minha pálpebra. Pálpebra móvel, né, que fala. Vou aplicar, tá vendo? Onde não tem o rosa, é onde eu vou tá aplicando. Praticamente, essa parte já foi. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pincel de fumar de novo e vou pegar esse rosa dessa paleta, neon, tá vendo? E vou dar uma aplicadinha de nada em cima desse rosa, só pra deixar ele mais vivo, tá? Vou até dar uma assopradinha pra não ficar muito pá, né? Ó, eu não vou nem esfumar, eu só vou depositar a sombra mesmo. Gente, agora, se vocês verem na foto, ela passa um lápis branco na linha d'água, então eu vou aplicar sombra, tá, gente? Porque eu não tenho lápis, então eu vou aplicar uma sombra branca mesmo, só que antes eu vou aplicar um pouco de prime pra poder segurar essa minha minha sombra. Gente, eu vou olhar aqui pra baixo porque eu tô mirando no espelho pra poder fazer isso, tá? Mas, enfim, eu vou aplicar. Já vou puxando pra frente também essa sombra branca. Gente, olha como ficou. Tentei colocar um pouco mais na linha d'água possível, mas ficou até meu olho, gente. Mas, enfim. Gente, eu vou pegar agora um delineado, esse daqui da Ruby Rose, tá? Que ele é bem pretão. E eu vou fazer esse delineado, acho que é duplo, né, que se chama. Não sei, me corrijam aqui no comentário se eu estiver errada. E vamos lá. Gente, o delineado dela, se vocês precisarem muita atenção, não vem até o início. Então eu vou começar primeiro fazendo uma base aqui embaixo. e depois eu vou fazer a parte dupla dele, tá? Então, ó, peguei o delineado, o delineador, né, no caso, e vou começar, ó, fazendo a parte dele porque começa do meio pro fim, tá? E não do início pro fim. ó, fiz a parte dele. E aí, agora, vou puxar. e fazer o delineado mesmo de gatinho, como se eu fosse fazer, né? O delineado de gatinho normal. Acho que eu engrossei muito, mas vai ficar assim. Aí, agora, gente, eu vou puxar. Então, vamos lá. Peguei daqui, vou... Muita concentração nessa hora, gente, que se eu cagar nessa hora, meu amor, ferrou toda a maquiagem. Gente, tentei fazer esse delineado. Não ficou muito bom? Não ficou muito bom. Ficou um pouco borrado? Ficou um pouco borrado. Mas assim, gente, vai dar tudo certo no final. Vocês vão ver que vai dar tudo certo no final. Agora, eu vou pegar a minha paleta e vou colocar... Vou pegar a parte de glitter dela. Tem esses glitters aqui. Eu vou usar entre esse e esse, tá? Primeiro eu vou usar esse daqui. E vou aplicar um pouco acima desse delineado que eu fiz. Porque se você vê na foto, ela tem uns glitterzinhos, tá? Então, ó, eu vou aplicar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, embaixo também, que ela tem glitter, embaixo, pra vocês verem na foto. E vou aplicando onde eu vejo que ela aplicou um glitter, alguma coisa. Gente, tô passando aquele glitter rosa que eu mostrei pra vocês. Não tô enchendo, tá? Tô só passando nos lugares que eu vi que ela passou. Então, gente, tá até disfarçando aquele erro que eu fiz no delineado que ficou um pouquinho borrado. Tá até disfarçando. E, gente, em cima desse glitter, exatamente em cima desse glitter, eu vou passar o mesmo glitter prata, tá? Porque se vocês verem, o glitter que ela passou é prata. Mas eu vou... Eu decidi passar rosa, porque achei que se eu passasse rosa depois o prata, ia ficar, sei lá, uma mistura de glitter ia ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazer isso. Onde eu apliquei glitter rosa, vou aplicar o glitter prata. Gente, se vocês verem no início onde eu apliquei o glitter, ela tem umas bolinhas só que são prata, né? São tipo brancas. E eu tenho esse negocinho aqui, tá? Que eu também uso pra maquiagem, já maquiei, usei isso daqui algumas vezes. E só que prata, gente, eu só tenho três. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar dois pratas e dois rosa claro. Tá? Então, eu vou pegar uma bolinha prata. É, um em cada olho, tá? É, dois em cada olho. Vou pegar essa bolinha prata aqui, ó. Ela já tem uma colinha, mas eu vou aplicar um pouco de cola de cílios pra garantir que ela vai colar mesmo, né? Gente, olha o resultado. Agora eu vou aplicar o rímel e colar o cílios postiço. Aí eu volto pra fazer a parte do batom com vocês. Que eu não tenho batom preto, mas eu tenho batom bem escuro e eu vou usar, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer pra fazer o batom preto. Gente, o rímel que eu vou aplicar é esse daqui da Color Trend Multi Crush, tá? Eu vou aplicar ele nos meus cílios e depois eu já vou aplicar os cílios postiço. Passei rímel embaixo, só que se vocês verem, os cílios dela de baixo tá um pouquinho branco. Então, o que que acontece? Eu vou passar somente nos cílios de baixo aquele delineado de gatinho branco, sabe? Delineador branco. Eu vou aplicar um pouquinho nos cílios de baixo pra poder deixar ele branquinho. Então, vamos lá. Peguei o delineado, o delineador, né? E vou aplicar aqui embaixo, ó. Nos cílios, tá, gente? Pra deixar ele branquinho e eu acho que assim abre até um pouquinho mais o olhar, tá vendo? Gente, vamos lá. Eu testei esses dois batons aqui que são os mais fortes que eu tenho. um é da marca da Colortrend. Gente, eu não tô ganhando pra isso, tá? Que é esse escurinho aqui que eu amo. E o outro, gente, foi um batom que, inclusive, a minha irmã me deu faz muito, muito tempo e, tipo, eu nunca usei porque eu não tinha lugar pra usar, né? Que é esse daqui da Anitta da Boticário Intense, gente. Que é aqui esse mais escurinho. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar primeiro esse da Anitta, né, Intense. Inclusive, olha, gente, a gente tá fazendo a maquiagem da Anitta e vai usar o batom da marca dela. E aí a gente vai aplicar ele e depois eu vou aplicar o roxo por cima porque eu acho que vai dar uma corzinha mais escura os dois juntos, tá? Vou arriscar e vou passar isso daqui por cima pra ver se eu consigo porque é tipo um vermelho meio amarronzado. Quem sabe eu não consigo ficar num tom mais escuro, né, gente? Tanta camada de batom na minha boca que eu nem sei a isso que cor é. Tcharam, gente! Olha o resultado como que ficou. Gente, devo falar pra vocês que eu me surpreendi comigo mesma. Eu não achei que eu fosse capaz de fazer algo legalzinho desse jeito. Eu achei que ia ser bem chatinho, eu ia tentar. Se desse eu ia postar, se não desse eu não ia postar. Mas, gente, eu gostei muito, muito, muito do resultado. É lógico que não vai ficar 100% igual, né, gente? Pelo amor de Deus, eu tô... É um teste, eu tentei fazer. Mas, gente, eu achei que ficou muito parecido. Amei, tipo, se eu tivesse aquelas perucas, sabe, coloridas e tivesse um batom preto mesmo, eu acho que ia ficar muito, muito, muito mais legal. Mas, gente, por enquanto, eu achei que ficou legal. Deixa eu gravar até um pouquinho mais de perto pra vocês. Gente, sério, eu não tinha uma blusa preta com rosa, né? Então, eu coloquei uma só preta. Coloquei uma só preta. Mas, eu achei que ficou legal, gente. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, gente, o que vocês acharam, tá bom? Se você gostou, se você achou que ficou bem parecido ou então você achou que não ficou tão igual, deixa aqui nos comentários, tá bom? que eu vou adorar ler e comentar e responder vocês, deixa o seu like também aqui no vídeo, porque me ajuda muito, 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 muito. Compartilha com seus amigos, tenta fazer essa maquiagem em casa e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aqui embaixo, gente, vai ter todas as minhas, todas as minhas redes sociais, que no caso, todas não, né, gente? Mas o meu Instagram e o meu TikTok vai estar aqui embaixo. Inclusive, acho que eu vou tentar deixar um pouquinho aqui na tela. Mas é isso, gente. Gente, muito, muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até o final. Eu sei que talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho comprido, mas é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.